Estilo musical preferido? Ai, eu acho que eu não tô sabendo conhecer a Carol, não. Pra você ver, né? Agora que a gente vê a amizade. Vamos! Eu acho que é indie. Ai, acertou! É, MPB também. Mais que amigas friends. Com quantos anos beijou pela primeira vez? Produção, é BV ou BVL? BVL ou BVL? É, porque é diferente mesmo. É, é diferente. Os anos. Língua sem língua. Beijar de língua. Beijar sem língua. Na época era só lumba, agora eu sim. Não, BVL e BVL. BVL e BVL também era a mesma coisa. Não acho. Não é. Porque uma coisa é você beijar de selinho. É. Você beijar oficialmente de língua. Eu tive que dar selinho antes de língua. É porque você é nada. Então é língua, língua. Tá. 14? 15. Ah, foi perto. Eu beijei com 13. Ah. De língua, é. Foi perto. É. Eu era muito iludida pelas colheres da Capricha, gente. Eu ia botar mais um ano. Eu acho que eu botar 15, mas eu falei, acho que é 14. Eu ia botar mais um ano. Eu ia botar mais um ano. Obrigado.